Olá, eu sou o Jonathan Oliveira, seu rosto aqui do canal Jump Flame, onde você pula a corda, fica em shape e vive mais. No episódio de hoje eu vou mostrar a vocês como pula a corda com giro lateral por trás das costas. Então pessoal, sem mais demoras, vamos direto para o vídeo. Bom pessoal, para esse movimento, a primeira coisa que você tem que fazer é o giro lateral. Eu tenho certeza que muita gente sabe fazer, mas se você não sabe, você vai aprender agora. Então o giro lateral é muito simples. Primeiramente, qual é a sua mão dominante? A minha mão dominante é a mão direita, tá bom? Então vamos supor que eu estou pulando. A partir do momento que a corda passa por cima da minha cabeça, você vai pegar a mão esquerda, que nesse caso vai ser a mão de suporte, você vai jogar para cá, bum, que a mão dominante fica, a mão esquerda vem embaixo e você vai balançar, certo? Para balançar, mas preste atenção que a mão dominante fica sempre em cima e a mão de suporte sempre embaixo, tá bom? E a partir do momento que você quiser pular, você chega no lado da mão de suporte, no meu caso a mão esquerda, você vai pegar a sua mão dominante, vai abrir e você vai pular. Então fica mais ou menos assim, ó, estou pulando. E se a sua mão dominante for a mão esquerda, você faz absolutamente a mesma coisa, só que para o lado esquerdo, obviamente, tá bom? Então essa é a primeira etapa. Então agora eu já vou te ensinar como faz por trás das costas. Só para vocês saberem se você escutar em outro lugar, o nome desse movimento se chama, é o giro lateral por trás das costas, mas ele é mais conhecido como IB, e esse giro por trás das costas, existe várias maneiras de ser feito. Só estou ensinando em uma, mas em outros vídeos já vou ensinar outras maneiras de fazer o giro por trás das costas ou IB, tá bom? Você já aprendeu o giro lateral? Então vamos supor que você, a partir do momento que você fez o giro lateral, quando você chega no lado da mão de suporte, no meu caso a mão esquerda que está embaixo, você vai pegar essa mão aqui e vai jogar por trás, e essa mão dominante, você vai jogar aqui, ó, BUM! Porque nessa parte que você jogar por trás, quando você usar a mão dominante para esse lado, que tem que ser feito junto, né? A corda vai passar por cima da sua cabeça, vai abrir, e assim que a corda vai abrir e vai passar por cima da sua cabeça, se você quiser bater no chão, você vai pegar a mão que está por trás das suas costas e vai jogar para cá, e aí você só pula na corda. E o maneiro desse truque, que você pode fazer sem pular na corda para praticar, ó, fiz um giro lateral, ó, PUM! 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 Tá vendo? Ó, joguei, PUM! Só que nesse caso eu joguei com o giro lateral de volta, porque eu não vou pular, certo? Senão eu simplesmente faço fazer ele assim, ó. Tá vendo? PUM! PUM! Então, agora que você já aprendeu a fazer por um lado, por um lado da sua mão dominante, que só lembrando que sua mão dominante for à esquerda, você faz exatamente a mesma coisa, só que pro outro lado. Mas só lembrando que, na minha opinião, esse movimento, pra ser maneiro, pra ser legal, você tem que fazer ele por dois lados, porque fazer só pra um lado, na minha opinião, é claro, não faz tanto sentido. Então, vou te ensinar agora como jogar o giro por dois lados, jogar tanto com a mão direita como com a mão esquerda. Então, supor que você fez o giro lateral, certo? Fez o giro lateral, joguei por trás das costas. A partir do momento que eu abrir, eu posso simplesmente abrir e pular, só que nesse caso você já vai abrir jogando pro giro lateral. Mais uma vez, dá uma olhada, ó. Você vai pegar, assim que você chegar pro giro lateral, é claro que ele tem que ser feito em um único movimento, certo? Você vai pegar sua mão dominante, agora você vai jogar por trás, junto, e você já vai utilizar sua mão pra abrir. Como você vai fazer o mesmo movimento junto, eu não sou o professor de física, mas a partir do momento que você for fazer tudo junto, vai ter que vir um impulso da corda e ela vai passar pro seu andar e a cabeça vai abrir. Assim, ó. Tá vendo? E é claro, né, pessoal? Eu tô fazendo aqui parado, e se você quiser fazer o movimento, você simplesmente não para de pular, você vai pulando com boxe step. Aí está, pessoal. Esse movimento é simples, mas você vai ter que precisar de um pouco de prática, especialmente que a movimentação não vai ter que ser jogar por trás das costas, e abrir, jogar por outro lado, basicamente no mesmo momento, junto, pra você ter aquele momento da corda e velocidade. Mas, agora que você já sabe, eu vou te falar dois benefícios de começar a colocar esse truque por trás das costas na sua rotina de treino. Bom, o primeiro dele que é, se você pular a corda focado na perda de peso, você vai queimar mais calorias na hora que você estiver fazendo esse movimento, porque você já vai estar utilizando, além de estar pulando a corda, você vai estar se movimentando mais e utilizando outros grupos musculares que você não estava utilizando antes, nesse caso, alguns músculos das costas e do ombro. E o segundo benefício aqui, pô, mano, ser sincero, esse movimento é muito maneiro pra aquelas pessoas que gostam de fazer combos e truques e tal. Esse movimento é top, especialmente quando você joga ele no combo. Já dá uma olhadinha aqui, ó. Aí está, pessoal, o vídeo de como pula a corda com o giro lateral por trás das costas. Se você gostaria de assistir mais vídeos como esse, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Fui!